RPA, Robotic Process Automation. Você sabe o que é RPA? Sabe o que é Robotic Process Automation? E sabe quais são os principais benefícios? Hoje vou te falar um pouco mais sobre Robotic Process Automation, ou RPA. Vou te falar quais são os benefícios do RPA e vou te falar quais são as principais ferramentas de RPA, as ferramentas pagas e algumas ferramentas gratuitas de RPA. Então olha só quanta coisa. Fica comigo aí até o final que eu vou te contar tudo isso. Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Pena na área de novo para trazer hoje um conhecimento para vocês sobre Robotic Process Automation, ou RPA. Esse vídeo faz parte da trilha ou da playlist que eu criei aqui no canal chamada Automatize. E nessa trilha ainda vou trazer muito mais conhecimento para vocês sobre esse assunto, beleza? Mas antes, se você quer fazer parte dessa jornada de conhecimento comigo, já se inscreve aqui no canal. E se você quer que mais pessoas tenham acesso a esse vídeo, dá um like aqui nesse vídeo para esse vídeo se tornar mais relevante e chegar a mais pessoas. E para você saber sempre que eu postar algo novo aqui no canal, sempre que eu postar um vídeo novo, já ativa aí as notificações desse canal para você saber sempre que tiver uma novidade. Então bora para o conteúdo! RPA ou Robotic Process Automation é um nome dado a soluções que utilizam robôs ou softwares para poder simular o comportamento humano na navegação em sistemas. Ou seja, ele vai fazer um processo que um humano faz de maneira repetitiva navegando nas telas dos sistemas. E talvez você possa pensar que isso já existe há muito tempo, ou você já utilizou macros de Excel para automatizar algum processo dentro do Excel. Se você é um desenvolvedor ABAP, por exemplo, vai se lembrar muito bem do SHDB, que é uma transação que usávamos para simular telas de usuário. Isso tudo é sim um tipo de automação, mas RPA vai um pouco adiante disso e é isso que eu vou te explicar aqui. O RPA se diferencia desse tipo básico de automação que você conhece justamente adicionando uma camada de inteligência nesse processo. Ou seja, é capaz de se adaptar a algumas mudanças desse processo, reconhecimento de padrões de tela, por exemplo, se conectar a uma API para obter informações ou utilizar Machine Learning para identificar algum padrão de comportamento do usuário. Ou até mesmo utilizar o OCR dentro de Machine Learning, que é o Optical Character Recognition, para poder identificar textos dentro de um documento. E aliás, se você quer saber mais sobre esse conteúdo de Machine Learning, já deixa aqui nos comentários desse vídeo o quanto você conhece ou não de Machine Learning e se você quer aprender mais sobre esse assunto, porque eu estou preparando um material bem legal para colocar aqui no canal, beleza? Ok, então exatamente o que o RPA faz e como é feito. Vamos lá, o usuário ou você, quando está desenhando o processo dentro do RPA, você precisa mostrar para esse robô ou para esse software exatamente o que é que você está fazendo para que esse robô possa copiar os seus passos. Ele vai te imitar dentro desse processo. Seja um clique em uma tela, seja colocando informações em um campo ou seja lendo um arquivo, por exemplo. E ele fará isso baseado em um conjunto de regras pré-estabelecidas. Por exemplo, sempre que chegar um e-mail do fulano a arroba gmail.com, você precisa entrar nesse e-mail, verificar se dentro desse e-mail existe uma invoice anexa. Você precisa pegar o conteúdo dessa invoice e utilizar a OCR, por exemplo, para identificar o nome do fornecedor que está ali dentro, o endereço ou qualquer informação desse tipo. Então perceba que nesse caso você já definiu algumas regras, você já pré-estabeleceu algumas regras para que esse robô possa operar. E a partir daí, esse robô pode executar os mesmos passos que você de maneira muito mais rápida e precisa e executar milhões de vezes. E além disso, você consegue paralelizar esse processo colocando mais robôs para trabalhar em paralelo, processando assim um número gigantesco de documentos que um humano seria incapaz de processar no mesmo tempo que o robô tendo a mesma precisão. E óbvio, para que tudo isso aconteça de maneira muito bem feita, esse processo com o RPA precisa ser muito bem desenhado e com regras muito bem definidas, porque senão esse seu processo com o RPA vai virar um verdadeiro pesadelo. Então o RPA acaba se tornando uma das principais ferramentas dentro do processo de transformação digital da empresa. Ele, aliado com a hiperautomação, aliás, ele é uma das principais ferramentas dentro da hiperautomação ou hyperautomation, inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre hyperautomation que eu vou deixar aqui nos cards, mas fica tranquilo, eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição também e no final do vídeo nos cards de sugestão. E além disso, você consegue conectar o RPA com outras ferramentas. O próprio chatbot que nós falamos aqui também no canal, também vou deixar aqui nos cards e no fim do vídeo, e aqui também na descrição, você consegue conectar um chatbot junto com o RPA para automatizar desde a parte de atendimento até a parte de automação de processo, entregando uma resposta mais confiável ao usuário. E quais são os principais benefícios do RPA? Se você reparar, você vai ver que os benefícios do RPA são muito similares aos do hyperautomation. Os principais benefícios são agilidade, como eu falei, você vai conseguir processar muito mais documentos, muito mais processos, em um tempo muito menor do que se você fizesse isso de maneira manual ou com algum humano fazendo esse tipo de atividade. Segundo ponto, precisão. Esses processos vão ser executados com uma precisão muito maior, com uma assertividade muito maior, do que se um humano tivesse, porque você está eliminando as falhas humanas, você está eliminando o cansaço, desde que esse processo com o RPA esteja muito bem desenhado e com regras bem definidas, ok? Terceiro ponto, disponibilidade. Você tem essas máquinas, você tem esses robôs disponíveis 24 horas, 7 dias por semana, feriado, fim de semana, ou seja, de acordo com a sua necessidade, você vai utilizar esses robôs quando você precisar. Outro benefício, integração com sistemas de maneira não invasiva. Você não precisa desenvolver uma API, você não precisa desenvolver nada no sistema legado, por exemplo. Você simplesmente consegue integrar dois sistemas da mesma maneira que um usuário humano conecta. Ele vai acessar um sistema, pegar os dados que tem aqui e vai fazer o input em outro sistema, porém o robô simulando essas telas de maneira automática. Ou seja, você não tem necessidade de desenvolvimento em nenhuma das duas pontas dessa integração. Outro benefício, ele é rápido de implementar. Ou seja, tem muitos processos que, de repente, em algum projeto de desenvolvimento vai demorar mais tempo, o projeto de desenvolvimento pode ser longo, a parte de integração, e com a implantação do RPA, talvez você consiga fazer isso de maneira mais rápida, desenhar um processo rápido e simular de maneira mais rápida as ações do usuário. Outro ponto, custo de implantação e ROI. O custo de implantação, geralmente, pode ficar menor do que o de desenvolvimento de um sistema grande, ou complexo, ou de uma integração complexa para esse tipo de atividade. Claro, cada caso é um caso, precisa ser avaliado qual é a melhor alternativa para a empresa. E, geralmente, o ROI, o Return Over Investment, ele é muito rápido nos casos com RPA, porque você consegue justamente implementar de maneira rápida e trazer um benefício logo. É bem palpável isso, porque você acaba eliminando uma tarefa humana, você coloca essa pessoa para fazer atividades de tomada de decisão, atividades mais nobres, e esse processo acaba sendo mais efetivo e mais rápido de ser executado. Então, é fácil de ver o retorno sobre esse investimento. Outro ponto, muitas plataformas são low-code, algumas não-code, dependendo do processo, se for bem simples. Então, é mais fácil de implementar por isso. Mas é claro que, se você é um desenvolvedor e quer ter regras mais customizadas, ou quer deixar de alguma outra maneira, ou processos que esse low-code não faz, você tem a opção de colocar código e desenvolver e deixar de maneira customizada. Seja para fazer um acesso à API, seja para rodar algum processo de Machine Learning, como o OCR que nós citamos aqui. Esse tipo de processo você consegue fazer via desenvolvimento dentro das ferramentas de RPA. Posso utilizar RPA em tudo? Não. Como eu falei, cabe uma avaliação do processo para saber se você vai colocar RPA ou não. Geralmente, você vai colocar o RPA em processos onde não é possível acessar aquele aplicativo ou aquela aplicação de maneira que não seja a maneira visual, que não sejam as telas de acesso. Então, dessa maneira, você vai precisar, de qualquer forma, um RPA ou algo que simule a ação humana, os cliques da tela, o preenchimento de campo, etc. Porque se uma aplicação tem uma API de acesso, se ela tem alguma outra maneira que seja imperceptível ao usuário e que não vá dar tanto trabalho, eu acho que cabe a avaliação, mas geralmente o ideal é utilizar essas APIs. Já tem tudo... foi feito para isso, já é uma maneira mais segura de fazer esses acessos ou fazer esse tipo de processo através das APIs. Consigo utilizar RPA para qualquer processo ou para qualquer coisa? Não. Novamente, como eu falei aqui, o RPA precisa ter regras bem definidas e um processo bem desenhado. Então, se você vai utilizar o RPA em processos que envolvem muitas tomadas de decisão ou tomadas de decisões críticas, não é válido. Ou tem alguns processos que a gente acaba vendo que dependem muito do feeling de usuário. Isso não tem como você trazer para dentro da plataforma, não tem como você colocar isso dentro do RPA. Claro, você pode implementar o Machine Learning para poder começar a identificar padrões de comportamento desse usuário, começar a fazer algum tipo de sugestão, ok. Mas geralmente você não usa para tudo. Então, lembrando que para utilizar o RPA, como ele é baseado em regras, o ideal é que tenham regras claras e o processo seja muito bem desenhado. Então, vamos falar sobre algumas das principais ferramentas de mercado hoje. Eu acho que uma das mais conhecidas aí, sem dúvida, é a UI Path. Ela tem a ferramenta dela, que é uma ferramenta low-code, mas onde você também consegue desenvolver e customizar via código. Nessa mesma linha, nós temos também Automation Anywhere e Blue Prism. E recentemente, a SAP também lançou a ferramenta dela, que é o IRPA, ou Inteligente RPA, ou Inteligente RPA. Todas essas ferramentas, elas são bem parecidas, elas seguem o mesmo processo para captura de tela, workflow, customização, codificação. Elas são muito parecidas na maneira de se operar essas ferramentas, tá bom? Agora, falando um pouco sobre ferramentas gratuitas. E se você é um desenvolvedor e gosta, manja de Python, por exemplo, eu vou deixar aqui no link o acesso para a biblioteca Selenium, que é uma biblioteca de RPA para Python, onde você consegue colocar o RPA da maneira que você quiser, via codificação. Então, se você manja de código, manja de Python, é bem legal dar uma olhada nessa biblioteca, porque você vai conseguir fazer bastante coisa interessante com ela. Para os usuários de Windows, existe o Power Automate. É uma ferramenta da Microsoft de RPA, que você consegue utilizar na sua máquina. E é uma ferramenta, apesar de simples, ela é bem poderosa. Eu acho que vale a pena você dar uma olhada no tutorial dela, entender como essa ferramenta funciona. Eu vou deixar o link aqui na descrição também, para você poder acessar e ver essa ferramenta. Mas eu acho que é válido, eu acho que é bem interessante, dá para fazer bastante coisa legal na sua máquina, beleza? E se você tiver interesse em saber mais sobre a biblioteca Selenium, sobre as ferramentas de automação no Python, deixe aqui nos comentários dizendo que você quer saber mais, eu posso montar também um material legal, fazer aqui, de repente, um passo a passo sobre isso, sobre o Power Automate da Microsoft. Se você também quer ver mais, quer mais informações, quer um passo a passo aqui no canal, deixe a sua sugestão aqui no canal, que eu vou montar também um material bem legal para atender vocês, beleza? Bom, pessoal, esse é o conteúdo que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero ter agregado um pouco mais ao conhecimento de vocês. E, novamente, lembrando, se você quer fazer parte dessa jornada comigo de conhecimento, já se inscreve aqui no canal, faz parte desse canal comigo. Se você quer que esse vídeo chegue a mais pessoas, mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento, deixa seu like aqui nesse vídeo, porque ele se torna mais relevante e, assim, mais pessoas vão ter acesso dentro da plataforma. E não esquece, se você quiser saber sempre que eu postar um conteúdo novo, ativa as notificações do canal aqui. Muito obrigado para você que me acompanha, que ficou comigo até o final novamente. E não deixe de conferir os vídeos sobre Hyper Automation e Chatbot que eu deixei aqui no canal, beleza? Muito obrigado, um abraço, valeu!